Dando continuidade à nossa série de vídeos sobre os projetos selecionados no Prêmio de Design Instituto Tomiotaki Leroy Merlin, falaremos de dois projetos de abrigos emergenciais. O número de refugiados cresce ano a ano em virtude da ausência de melhores oportunidades em seus países de origem. Além disso, a crise habitacional e também os recentes desastres, frutos de fenômenos naturais, fazem desses abrigos um importante estudo de caso. É refletindo sobre essa demanda que o projeto Shellpod foi desenvolvido. O seu design provém de um estudo menucioso e de um redesign completo do modelo de abrigo utilizado atualmente nos assentamentos de refugiados. Fabricado em fibra de carbono dobrável e com montagem rápida e intuitiva, o Shellpod possui uma estrutura que dispensa peças removíveis e se desdobra da sua própria caixa, como um origami. O módulo básico permite diversas configurações, podendo conciliar diferentes números de usuários e vários programas, como hospitais, refeitórios, salas de aula e sanitários. A produção de conteúdo intelectual, de novas ferramentas, tecnologias, enfim, em prol de causas sociais. Essa era a premissa do nosso projeto desde o início. A forma como a sociedade contemporânea está forçando as pessoas a se deslocarem, às vezes por guerras, a gente tem muita fome, as mudanças climáticas estão batendo na nossa porta. Então, eu acho que a circulação da população humana, de maneira emergencial, ela vai começar a acontecer de maneira cada vez mais intensa. Já o remonte é um abrigo temporário para situações emergenciais, cujo projeto foi pensado como parte do processo de reestruturação pós-desastre, acelerando o reestabelecimento da rotina familiar. O abrigo parte de um módulo replicável que se adapta ao programa de unidade residencial ou comunitária e pode ser replicado para atender a diferentes cidades. O projeto emprega materiais facilmente encontrados ou substituíveis, baratos ou reutilizáveis. O sistema construtivo adotado permite que cada família monte sua própria casa, dispensando qualquer ferramenta elétrica. É facilmente transportável e com baixo custo de manutenção. Seu sistema de encaixes secos foi pensado para a utilização de materiais pré-fabricados, de modo que as peças podem ser totalmente reutilizadas. A gente realizou entrevistas com pessoas que ficaram desabrigadas por conta de desastres naturais. E aí a gente tentou atender as demandas que essas pessoas tinham. Privacidade, trazer uma lembrança de como realmente uma casa é. Entregar uma solução de design e arquitetura para tentar solucionar o problema de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, mas que ao mesmo tempo é uma situação temporária. Então, essa pessoa vai sair disso e vai se reconstruir. Uma tragédia e um recomeço. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti